Com certeza essa semana, esse vídeo passou pelo seu feed. Ó, o menor foi pro colégio de cavalo, viado. Ó o menor, maninha. Ei, burro! Sim, tudo isso na cidade do Rio de Janeiro. E a gente foi conhecer a égua, o Pedrinho, e saber que pressa toda era aquela. Por que ele pegou a égua emprestada do amigo pra poder ir pra escola? Se ele tomou bronca da mãe? Enfim, vocês vão saber tudo. Finalmente, uma notícia leve sobre as nossas escolas. Pra mostrar que a molecada, sim, quer estudar, tem futuro. E vocês descobrirão o mistério de Pedrinho, porque ele foi de égua pro colégio. Até domingo. O menor foi pro colégio de cavalo.